Vamos continuar! E não para não, né? Ela tá com medo, eu vou parar. Eu vou parar, velho. Grave é esse daí, irmão. Eu tô aqui no porte, jogando aquela... E o grave ainda tá aqui. Vou tirar aqui, meu irmão. Grave é tritonho, mais nenhum. Vamos ver de novo. Meu Deus do céu, não queimou não, velho. Não tem nada na cabeça, não. Peguei essa, rapaz, hein? Queimou no som do carro. Ah, porque aí tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.